E ela esta aqui mexe, mentei. Escoxa grossa da criança. A gente pegou as pernas, ela não pegou as pernas não. A bunda não foi tudo aqui. Está vendo? Uma está de bunda ali. E a outra está com a mãozinha ali. A outra está com a mãozinha no bumbum da outra ali. Consegue ver? Nas costas, a cabecinha. Está toda enroladinha para trás. E eu quero é que ela estivesse para frente.